Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz, seja bem-vindo ao canal do BR Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem é amante de videogames. Hoje estou trazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que hoje não tem condições de fazer transmissão, fazer a live, estava prometido jogar Dragon Age Inquisição, trazendo para vocês diretamente do Playstation 4, mas eu estou sem internet, então estou fazendo uma gravação aqui pelo meu celular com a internet de dados, entendeu? Então só estou para dar uma satisfação para vocês aqui, enquanto isso estou jogando no computador o Skyrim e jogando também no Xbox One ali a Mônica, a turma da Mônica. Então está aí, espero que vocês compreendam, infelizmente sem internet não tem como se fazer live, ok? Espero que tenham gostado e fui!